Foi rápido o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, na resposta. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Sim, ele deu um nó, um nó. Encapsulou o Valdemar da Costa Neto, que é um delinquente com trânsito julgado, e também o Bolsonaro, que coloca o Valdemar da Costa Neto como um laranja. Mas o ponto, sob o prisma jurídico, é interessante notar duas coisas. A primeira delas, Diego, é o seguinte. E qualquer bacharel em direito reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil sabe, de cor e salteado, que nulidade, nulidade, só ou não se presume, ela exige um prejuízo real e exige também, atenção, prova induvidosa da sua ocorrência. Prova induvidosa da sua ocorrência. Daí se dizer que nulidade não se presume. E qual é a prova que vem com a inicial? Prova essa que tenha um lastro de credibilidade e de suficiência. É um laudo, um laudo que evidentemente está em absoluta desconformidade com o que já se apurou até agora. É o chamado laudo de favor. E que não tem, evidentemente, nenhum condão para mostrar. Porque esse laudo apenas presume, diz um eventual problema no sistema. Então, o primeiro ponto é esse. Nulidade não se presume. Não há nulidade sem a prova de prejuízo e isso exige prova induvidosa. Segundo ponto, para os maus informados. O Bolsonaro já levantou a bandeira da nulidade da eleição, da anulação da eleição. Mas ele aponta também um resultado que ele é vitorioso. Então, vamos anular essas 279 mil urnas e aí eu venço. Não é assim que diz a lei. Quem tiver tempo, dêem uma olhada no artigo 224 do Código Eleitoral, que fala de nulidade. Não vão confundir com voto nulo. Não, o artigo fala de nulidade. E diz o quê? A nulidade atinge, para ser reconhecida, tem que ter mais da metade dos votos do país com relação à presidência da República. Aí se anula. Se anula e o outro ganha? Não. Não. Se anula e se realiza a nova eleição no prazo de 20 ou 40 dias, conforme a lei. Então, não é isso que o Bolsonaro está fazendo. Não é que, olha, o Bolsonaro ganhou. Não, não é isso. E esses dois pontos eu frisaria bem, Diego.